Então a próxima pergunta mesmo aqui é o Lucas Lima, ele pergunta assim Twin, em um mundo ideal puxadas cedo e remadas à tarde, bíceps cedo e tríceps à tarde e assim por diante num cenário ideal Acho que não, é desnecessário assim, você vê mesmo pessoas avançadas elas não fracionam o treino, então você tem tempo, você gosta, quer dividir o treino em dois fazer, não tem problema também, mas não vejo você tendo grande resultado com isso acho que o Pacho que disseminou muito isso das puxadas de manhã e remadas à tarde e vice-versa é ok, não até estou profissional o brasileiro é muito deficiente de costas também, historicamente então talvez ali ele quis dar um foco maior e funciona de fato, mas eu não acho que esse que é o grande diferencial, dividir o treino em dois, sabe? Por exemplo, para bíceps e tríceps é desnecessário, bíceps você nem cansa muito eu acho que assim se o cara for avançado e ele tiver numa dieta onde ele quer se dar o luxo de comer mais e consequentemente ele vai treinar mais eu acho que até é uma manobra interessante o cara vai ter dois pré-treino dois pós-treino, né? no dia mas assim, um caso avançado o que você acha? avançado, o cara avançado dois treinos no dia? dois treinos no dia eu acho que só se for perna mesmo dorsal mas aí se é perna compensa jogar quadríceps e adutor para um dia e posterior e glúteo para outro e o cara que faz, por exemplo costas e bíceps, por exemplo ele lá faz a parte das costas então, mas aí se ele tem uma deficiência por exemplo por exemplo, nas costas não vai mudar nada, certo? porque nas costas ele vai começar o treino e está novo então o que iria mudar é no bíceps se ele tem uma deficiência no bíceps talvez compense ele jogar isso para outro dia não fazer no mesmo mesmo que seja mais tarde entende? se for para dar foco então você tem um dia que você começa pelo bíceps descansado faria mais sentido acho que tem que treinar assim realmente pô, se o cara precisa de pôr perna membro inferior porra pode ter treinado duas vezes no dia e duas vezes na semana é um ponto de melhoria do cara mas eu acho que as outras musculaturas faz tudo uma vez e rende o dia porque para você crescer você precisa comer você precisa descansar você precisa ficar de boa do que ficar toda hora perdendo tempo na academia o tempo que você poderia estar comendo descansando anabolizando de fato mais horas ainda na academia eu não vejo muito sentido nisso eu acho que vamos supor que ah, então eu vou treinar duas vezes por dia melhor do que isso contrata um treinador isso leva um parceiro de treino isso aí vai mudar muito é, porque o cara que tem tempo para treinar duas vezes por dia ele deve ter uma condição de vida diferenciada esperamos que sim que o cara ter realmente tempo para isso porque hoje nem se eu quisesse hoje bebezinho hoje tem uma hora eu não consigo fazer nenhuma então hoje quando eu tenho tempo para caralho é uma hora e vinte para treinar é, o meu também é normal hoje é uma hora tudo cronometrado ah, inclusive todo podcast eu falo por isso que eu vou falar agora de novo se vocês me verem treinando na Aire em qualquer academia vocês me verem em qualquer lugar do Brasil que eu tiver do mundo que eu tiver pode vir falar comigo não tem problema não ligo isso é eles dois tá pessoal normalmente os atletas não gostam tá, então façam isso com quem autoriza é, comigo não tem sardinha deu um rei sardinha você viu você corta o sardinha e o sardinha criou uma polêmica né, sardinha do caralho né sardinha galera mano passou de cinquenta pessoal os caras tem o direito para meter o louco eu vou falar um negócio de sardinha velho nunca vi um cara que gosta tanto de treinar que nem o sardinha as vezes a gente fazia a gravação juro por Deus de sete horas oito horas acabava meia noite pouco todo mundo assim ele onde tem a academia 24 horas você tá brincando né sardinha e deixava ele na porta ele subir e postava que tava treinando sim é impressionante não é treino ele não deixa treinar por nada não tem desculpa com sardinha cara impressionante esse gosta de treinar o primeiro treino que eu fiz é realmente intenso assim e eu já tinha treinado antes com com bodybuilder e tal amigo meu mas foi com o sardinha que esse treino tá no youtube esse vídeo deve ter 10 anos caramba cara eu lembro desse vídeo mano é sardinha é o workout dele faz isso direto e a gente foi treinar e eu lembro que a gente treinou é bíceps posterior de coxa foi quando o sardinha tava na alta do caralho daquele vídeo dele do menino que saiu de casa e foi no dia do meu aniversário eu fui lá treinar com ele e eu treinei eu lembro que eu treinei bíceps com ele eu não lembro o resto dos treinos mas eu acho que teve teve o ombro que eu treinei com ele e enfim cara a gente treinou bíceps eu lembro que meu bíceps ficou mais de 10 dias doendo mais de 10 dias eu acordava não é possível tipo assim a gente treinou na sexta veio outra sexta eu falei ainda tá doendo parece que eu treinei ontem a percepção de de contração do sardinha contração muscular do sardinha é muito é muito absurda eu treinei cósseps com ele ele passou assim cara ele passou um treino simples assim eu vi assim eu falei cara pô que treininho assim mas mano quando eu terminei o treino nove anos atrás o sardinha é absurdo o sardinha treina demais eu não fiquei 10 dias fodido mas eu fiquei uns 5 9 anos 9 anos foi no dia do meu aniversário olha como é a sardinha muito escuro hein hoje não tá mais assim hoje tá bem diferente lá eu tive lá no ano passado ele agora tá com o galpão novo tá montando mesmo ah é? esse do galpão novo eu não fui ainda não mas agora ele tá montando hein e ele gritava e ele esperneava e eu tava adorando aquilo ali e o modelito do sardinha ele coloca esse shortinho ele deu uma segurada agora né não tava usando mais esse shortinho não faz tempo que eu não vi é também eu viro no ar e não tava com esse shortinho ele foi um monstro e aí depois no ano passado eu estive lá pra gravar com o sardinha e visitar ele a gente foi dar um sushi junto eu amo sardinha e aí a gente foi treinar a gente treinou costas junto tem esse vídeo aí do ano passado e aí eu consegui acompanhar quase todas as cargas do sardinha eu falei demorou 10 anos tudo bem que 10 anos pro sardinha que já era mais velho ficou mais velho ainda e eu em tese em 10 anos era pra ganhar alguma coisa ele pra perder o cara nessa idade entra no decréscimo mas eu consegui acompanhar um treino de costas com ele assim bem tanto tecnicamente que ele exigiu muito de técnica lá quanto de força então vocês verem demorou 10 anos pra eu chegar no sardinha assim de força né lógico e o sardinha é ficando mais velho é mais velho mas ninguém treina mais que o sardinha é impressionante é impressionante o nível de contração do treino dele é muito foda é diferenciado e o sardinha me deu várias dicas assim de coisas da vida sabe eu ia conversar muito com ele e falava pô sardinha e quando sei lá as pessoas tentam abusar de você e porque quando a minha mídia foi crescendo eu fui tendo muitos problemas assim nesse sentido muito sanguizuga gente aproveitadora gente sem noção e ele me deu sabe assim uma coisa meio de pai porque isso não existe não existe um curso pra isso não existe ninguém então eu ia conversar com ele e ele me deu muitos toques que eu levo pra vida pra hoje inclusive aqueles áudio de 17 minutos podcast ele já me mandou um áudio de 11 minutos 11 isso também pra mim o máximo foi 9 eu nunca vi mais de 10 foi a primeira vez eu respondi assim sardinha me dá um dia que eu escuto se parar brincadeira sardinha é foda mas ele já conhecido por isso ele é ele manda áudio comendo é isso é verdade o sardinha é tão maluco na casa dele tem um balcão certo que tem a pia aqui as coisas e eu vi tipo um monte de pote assim e um monte aqui e um monte aqui mas tipo muito pote tipo vou chutar assim vai uns não tô brincando tá mas tipo frouxo uns 40 potes aí eu fiquei olhando assim e falei caramba o que que é isso aí ele Leandrão isso aqui é o seguinte eu gosto de praticidade você entendeu então isso aqui é manhã tarde e noite aí ele vai comer ele senta no da manhã por exemplo aqui no da frente ele fica comendo ele foi abrindo um pote por um e pegando isso aqui é duas isso aqui é não sei o que e ele comendo aqui e vai abrir tipo uma terapia sim aí ele abriu tipo 30 potes pegou tudo ele esse aqui é o é o muso que passa pra mim então porque hoje eu não tomo mais manipulado pra performance tomo manipulado pra não morrer e aí ele deixa todos os potes de manhã tarde e noite já no lugar ele não guarda no armário cara o sardinha é muito muito figura o meu é sabeias ơn bem como é você Obrigado.